Girard Net Provider, provedor de qualidade, conectando você ao mundo, esteja em casa, esteja você no trabalho, ou até mesmo no campo, garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade, Girard Net Provider. Dallatur Turismo, a sua melhor viagem, além dos tradicionais pacotes rodoviários, agora contamos com pacotes aéreos, cruzeiros e tudo para oferecer para você comodidade, qualidade e o melhor caminho a seguir, com locação de ônibus para eventos cooperativos, escolares, de turismo ou negócios. Dallatur, fone 3358-2340, em Lagoa Vermelha, ou 3231-1606, em Vacaria, ou acesse www.dallatur.com.br. Um sonho, uma ideia, um planejamento, uma realização. Nós, da Empório Imobiliário, visamos seu projeto de vida, sempre com grandes ideias para você viver bem. Construímos sua qualidade de vida, pois seu futuro está em nossos planos. Empório Imobiliário, sua vida move a nossa vida. Na Avenida Afonso Pena, no centro de Lagoa Vermelha, fone 3358-2776. Empório Imobiliário, cuidando de cada detalhe. Música Integral. Para você que está pensando em investir, a Integral apresenta seus empreendimentos. Edifício Lombardia e Edifício Avenida, os dois na Avenida Fonso Pena. E com toda a estrutura que você espera para viver bem. Piscina, salão de festas, elevador, box de garagem e muito mais. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais ou pelo site integral-rs.com.br ou ligue 3358-9999. Integral Construções de Responsabilidade. Acompanhe tudo pelas redes sociais ou pelo site equilibrium. Acompanhe tudo pelas redes sociais ou pelo site Too Lombardia e Marcos. Acompanhe tudo pelas redes sociais ou povo agatesığımız emziękuję 435-01-721. Acompanhe tudo pelas redes sociais ou pelo site warp uma nova redonda por excessively. e hoje temos a grata satisfação e vamos dar um pontapé inicial numa fase nova do nosso programa, que é trazer aqui em nosso programa a participação dos gremios escolares, como a gente já vem falando há muito tempo da formação dos gremios aqui em Lagoa Vermelha e temos a satisfação de receber hoje aqui o Valdemar Bialc, o diretor da escola, o presidente do Grêmio, João Vitor, e o Guilherme. Prazer em ter vocês aqui, são os primeiros, vamos enfatizar, o primeiro Grêmio Estudantilo que a gente traz em nosso programa desde a sua criação e a gente acha muito importante ter vocês aqui porque é vocês que vão dar o pontapé. Eu acredito assim, como eu estava falando fora do ar hoje, que a formação dos gremios é uma necessidade hoje nas escolas e por isso que a gente ouve por bem, até falamos na semana passada com o Valdemar aqui, que a gente daria o colégio, o pessoal do Grêmio, como também você faria parte do programa e pra nós contarmos algumas coisas do que é a formação de um grêmio num colégio, o que é a vida da escola, porque muita gente sabe dizer não, porque lá é isso, lá é aquilo, mas não sabe do que realmente acontece lá dentro da escola. Valdemar, eu gostaria que você desse o teu boa noite aos nossos telespectadores e começasse a falar sobre a tua gestão do presidente Kennedy e como também você de professor lá e diretor também agora de novo. Boa noite Beto, boa noite João, boa noite Guilherme, boa noite a todos os ouvintes, principalmente aos alunos, aos professores, aos funcionários da escola Presidente Kennedy. Como o Beto perguntou, eu já estou há 30 anos na escola Presidente Kennedy, já estou na terceira gestão, assumi o dia 31 do 12. Terceira gestão e diretor. Terceira gestão e diretor. Meus parabéns. E 30 anos entre diretor, vice-diretor e professor. Na verdade, eu iniciei em 1989 como professor de educação física. Já em 94, eu tive o prazer de ser convidado pelo professor Celso Piccolotto para assumir a vista de direção. Na época eu tinha 5 anos de experiência, já tinha terminado o estado probatório. Assumi, encarei. Eu estava, digamos assim, sem experiência, eu não tinha conhecimento do como funciona uma administração escolar. Mas encarei e conseguimos. Hoje, como eu te disse, eu estou na terceira gestão como diretor. Assumi o dia 31 do 12 do ano passado. Tenho uma equipe gestora maravilhosa. Todos têm competência. Um grupo de professores, todos habilitados. Um grupo de funcionárias dedicadas. E, principalmente, eu posso dizer que nós estamos hoje com praticamente 500 alunos na escola. Desde a pré-escola, pré-A, pré-B. Primeiro a quinto ano, séries iniciais do fundamental. De sexto a nono ano, séries finais do fundamental. E temos o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Mas é um prazer, é um desafio, é lógico. Nos responsabiliza muito. Mas, como eu digo, é um desafio que a gente sabia que a gente tinha que encarar e encarar com a realidade da escola, a realidade do próprio Estado, a realidade dos órgãos, do órgão que mantém, mantenedora das escolas estaduais. A dificuldade é grande. Mas nós estamos aí para galgar e, digamos assim, passar por esses obstáculos. Nossa, e olha, meus parabéns pela quantidade de alunos, né? São quase 500 alunos. Exatamente. Existe uma rotatividade, né, Beto? Entra e sai alunos, mas a gente, assim, a grosso modo, não exatamente, mas a gente pode dizer que eles têm 500 alunos. Aproximado. Aproximado. Exato. Vamos falar com o João Vitor. Dá o teu boa noite para o nosso telespectador. Aí o presidente do Grêmio. Dá uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado. O prazer é todo meu e todo nosso, né, do Grêmio Estudantil. É um grande prazer estar aqui na Lagoa TV. Eu nunca, particularmente, nunca participei. Mas que bom, então é a primeira vez. Primeira vez, né? Na verdade, o nosso trabalho no Grêmio Estudantil, ele é muito focado, ele é muito visado na participação e na inclusão dos alunos. Na verdade, o Grêmio Estudantil, quando a gente pegou ele em setembro do ano passado, ele estava dado praticamente como morto. Inclusive, tive a honra e o prazer em participar do último como secretário. E, na verdade, não era um grupo tão unido que nem é o nosso. A gente tem esse privilégio de ter essa união, porque a gente tem brigas, a gente tem problemas, a gente tem as nossas desavenças, como todo grupo de porte pequeno ou grande tem. Mas a gente sempre permanece unido e tem esse respeito mútuo que cada um tem, um com o outro. A gente sempre está junto, a gente precisa ajudar alguma coisa, o colégio, alguma coisa, a gente sempre está lá e isso é muito bom. Mas que beleza. Guilherme, dá o teu boa noite também. Boa noite. Ele é o tesoureiro do Grêmio do Presidente Kennedy, também é uma satisfação tê-lo aqui também. Boa noite, é uma honra estar aqui, sendo o primeiro Grêmio. É o meu primeiro Grêmio que eu participo. Que bom. Estou no meu último ano da Escola Presidente Kennedy, é uma honra estar aqui. Quando nós assumimos o Grêmio, a nossa principal atividade era fazer um Grêmio ativo, que participasse, que estivesse em conjunto com a escola, com os alunos, fazer uma escola bem unida, com todos juntos, unidos. Nossa equipe é uma equipe muito boa, a gente tem ótimas ideias, Temos vários projetos esse ano, como é o meu último ano também, quero fazer tudo para ajudar o colégio. Com certeza. Eu peguei bastante lá. E nossa equipe, às vezes, nós somos muito bons. Não, e assim, eu digo assim, só sai coisa boa quando a parceria é boa. Se você tem uma parceria, uma sintonia, porque eu me lembro do meu tempo de P.A. também, onde você tivesse uma turma boa, aquela turma vai fazer alguma coisa, porque nós, principalmente, nós tínhamos os times de futebol, e nós tínhamos aquelas parcerias. E aquelas parcerias é que levavam você a se apegar, a você lutar pelas coisas que você queria. Ó, vamos lá, vamos ganhar. E é isso que é o interessante dentro do Grêmio, onde tem aquela sintonia de ideias, né? Valdemar, eu gostaria que você falasse um pouquinho dos projetos da escola, a nível de município. Sim, antes de falar dos projetos, Beto, eu gostaria de dizer que a equipe diretiva, que está hoje à frente da escola, que nós estamos, nós não vamos ficar para sempre lá, dá todo o apoio e elogio eles de público, que eles são responsáveis, são dinâmicos e estão sempre prontos a ajudar. Muitas vezes eu precisei, a escola precisou, que eles viessem no final de semana, ou no sábado à tarde, ou no sábado de manhã, eles sempre estão prontos. Às vezes tem algum outro compromisso, mas vem alguém, eles direcionam alguém, e alguém vem nos representá-los e ajudar a escola. Nossa, que beleza. Com relação aos projetos, Beto, nós, a nossa intenção é sempre não solucionar, digamos assim, mas é não deixar acontecer o problema, porque depois que acontece tem que solucionar aquele problema. Prevenir. Nós queremos prevenir, é isso aí. Então nós temos hoje, há tempos atrás nós tínhamos o CAI na escola, que era um serviço prestado aos alunos, que nós tínhamos o médico, a psicóloga, a enfermeira, a orientadora educacional, infelizmente por políticas do Estado, por retenção de despesas, fechou. Então nós perdemos a doutora Helena, perdemos a Raquel, que era enfermeira, perdemos a outra profe, que trabalhava como orientadora. Só estamos contando hoje com o doutor Antônio Fávaro, que ele atende todo o município, também prevendo, não resolvendo. Se acontecem alguns problemas que ele tem aqui, digamos assim, resolver prescrevendo remédios, sim. Mas é sempre uma prevenção, isso, e ajuda muito, e faz falta esses outros profissionais que não estão mais na escola, hoje se encontram aposentados, mas faz muita falta. Nós estamos atuando na escola OSOI, que é o Serviço de Orientação Educacional, que está à frente da professora Ivete Fap. Ela é uma conselheira, digamos, ela é professora, tem habilitação para isso, mas é uma conselheira, é uma mãezona, entende? Ela atende também os pais, se houver necessidade, de uma conversa franca, de um desabafo, de uma orientação, muitas vezes, que hoje a gravidez, as famílias, precocemente estão sendo constituídas. Então os filhos vêm, às vezes, com uma menina de 17, 18 anos, e não têm uma experiência que ela, e ela, em razão disso, que ela está lá para ajudar. Também temos uma prestação de serviço à escola por duas psicólogas que são voluntárias. Trata-se da doutora Helena, que trabalhava no CAI, hoje aposentada, mas mesmo assim ela vem fazer atendimento gratuitamente. Ah, que beleza. A doutora Ana também é psicóloga, vem todas as segundas-feiras, também auxiliar e atender os familiares e os alunos que tiverem necessidade. Também estamos em pleno funcionamento o PROERGS, que é um programa desenvolvido pela Brigada Militar, onde hoje está à frente o Sargento Zazo, ele vem todas as quartas-feiras, atende os 32 alunos do quinto ano, aonde até o final do ano eles vão desenvolver esse projeto, que, digamos assim, é orientações da vida de modo geral. Eles serão certificados, recebem camisetas, recebem bonés, e vão sair, digamos assim, ali eles vão ser os semeadores do próprio curso. Entende? Então eles vão divulgar para os demais colegas. É muito importante, a gente agradece a disponibilidade dos ASO prestar esse trabalho. Também, agora a partir do mês de agosto, tem o projeto Águia, que é desenvolvido pela doutora Meire, que é uma ginecologista especializada, e o objetivo é ressaltar as políticas de saúde para evitar a iniciação sexual precoce, uso de drogas, e outros tantos que hoje os adolescentes, até próprias crianças se envolvem. Então isso seria mais palestras, ela vai vir nas escolas com agendamento pré, e aí ela vai conversar na sala de vídeo, ou na própria sala de aula, conversar com os alunos como se fosse uma mãe conselheira. Isso. E olha, isso, e essas orientações, eu digo sempre, sabe, são sempre necessárias. Opa! E tem sempre prêmio para tudo isso, né? Sem dúvida, é claro que a gente tem muitos afazeres, muitas responsabilidades, tem a parte pedagógica, tem a parte da disciplina, tem a parte do prédio, tem a parte da merenda, tudo envolve, e nós, a nossa equipe, nós temos que resolver. O colégio é uma empresa. Exatamente, é uma empresa, e eu digo, eu uso muito a expressão, Beto, que é uma família que tem 30 pais e mães, que são os professores, mais os funcionários, que hoje nós, graças a Deus, nós estamos em quatro, então, nós chegamos a estar somente com uma funcionária. Mas aí nós recorremos à sétima CRE, na medida do possível, eles foram atendendo. Não é o suficiente? Não. Mas, pelo menos, amenizou. Então, eu uso a expressão que nós somos, então, 34 pais e mães, temos 500 filhos, temos uma casa com 17 salas de aula, com ginásio de esportes, com laboratório de química e física, laboratório de informática, sala dos professores, secretaria, biblioteca, banheiros, enfim, é uma casa completa. Só que nós temos que administrar com o valor que é repassado para a nossa escola. Eu não tenho por que esconder, nós recebemos para permanente, que vem da autonomia, em torno de R$ 1.237,00 mês. Que é fortuna. É pouco, mas dá para fazer alguma coisa. E a merenda, não podemos reclamar, a merenda é de boa qualidade, a gente adquira nos mercados aqui da Lagoa Vermelha e da cooperativa da agricultura familiar. É de boa qualidade, não falta, graças a Deus. A gente passa por algumas dificuldades para a manutenção e para o permanente. Mas, sabendo administrar financeiramente, a gente consegue. E eu falando da parte financeira, nós temos uma pessoa que eu tenho muito agradecimento, muito agradecer a ele e muita admiração que se trata do doutor Pacheco. Pacheco Antunes, ele é advogado e ele é secretário. E ele que abraçou a parte financeira. Então, me tranquilizo um pouco, enquanto gestor. Mas, claro que eu estou sempre ao par do que está acontecendo, mas ele que é o cara que leva, né? E é bom ter gente aqui com essa pessoa, né? Opa, ele já tem o mesmo tempo que eu tenho de escola. Ele tem 30 anos já também. Então, a gente se tranquiliza com relação a isso. Mas que a gente tem que fazer algumas... Alguns momentos tem que fazer, alguns milagres tem que fazer. Tem, né? Mas está acontecendo, graças a Deus, a gente está contento. Aí, a gente vai, no segundo bloco, a gente vai falar sobre, especificamente, sobre o Grêmio do Colégio. Agora, assim, vou pedir, antes dos nossos comerciais, do intervalo comercial, a gente vai assistir um vídeo, que eu acho sempre muito importante, que a gente tem aqui no nosso programa. E hoje, a gente vai falar sobre família e filhos, com o Rosandro Klinger. Praia, muito gostoso. Eu mandei meus três filhos para a Disney, Rosandro, e eles vão chegar no aeroporto agora, mais ou menos, meio-dia, em Recife. Vamos comigo recebê-los? Aí, eu disse, tu acha que eu vou sair daqui da praia para pegar um engarrafamento infeliz para chegar em Recife, no aeroporto? Ele disse, não, mas vamos, eles vão estar tão alegres e tão agradecidos pelo que eu proporcionei. Eu disse, eu vou. Agora eu vou, que ele vai precisar de ajuda. Achar que adolescente de classe média alta é agradecido quando eu sabia a criação que ele estava dando nos filhos, e eu fui para fazer terapia de apoio mesmo. Chegamos no aeroporto, depois de alguns momentos, aí descem aqueles três adolescentes cheios de mala de atleta, com Mickey no pescoço, com aquela cara de abuso, de entojo. E o pai bem feliz. E aí, meu filho, como é que foi? Vocês gostaram? Foram no cartel de Harry Potter? Foram no Cirque du Soleil? Foram na Disney? Viram os fogos? Aí, um fez... Normal, pai. Não, mas como foi? O que vocês fizeram muito? É o pai, normal. Você não sabe como é? Já foi? Normal, normal. Aí ele já deu aquela murchada. Aí ele perguntou, você fizeram o que para mim? Aí um olhou para o outro. Era para trazer alguma coisa para o senhor? Ele tinha dado a cada um cinco mil dólares só para comprar coisas para eles, mas eles não se lembraram do pai. Para piorar a situação, ele fez... Mas hoje é o meu aniversário. Nenhum lembrava. Aí, sabe quando você fica com vergonha, da vergonha que o outro está passando na sua frente? Eu não sei o que é pior. Passar a vergonha e ouvir a vergonha do outro. Se eu tivesse um buraco e eu me enterrava, ele se enterrava. Sim, a gente entrou no carro naquele clima de silêncio constrangedor. Já aconteceu com vocês. Ninguém fala no assunto porque foi tão triste que fica aquele silêncio. No meio do caminho, ele estava construindo... Estava num prédio, estava reformando a cobertura que ele tem. Aí, o filho perguntou, a cobertura está pronta? Ele disse, não. E o senhor alugou a casa de praia aonde? Aluguei em Cabo Branco. Eles queriam em Cambuinha, um bairro onde ficam os coleguinhas dele de Campina Grande. Aí, o mais velho fez, o senhor é uma pessoa muito sacana mesmo. Depois de uma viagem cansativa dessa... Estavam na África trabalhando, pegando diamante. Depois de uma viagem cansativa dessa, o senhor vai botar a gente numa praia que só tem velho, seus amigos. Aí, ele fez, é muita ingratidão mesmo. Eu nasci no sertão. Eu não tive condição de ver a praia. Começou aquele discurso que a gente escuta dos pais sempre, né? Aí, um fez, começou a saga do sertanejo sofrido. Aí, ele olhou pra mim e fez aquela pergunta que vocês sabem que eu detesto que me façam, né? Roçando, o que é que você acha disso? Aí, eu disse assim, Se você tivesse feito 5% do que os seus filhos fizeram agora com você, com a sua mãe e com seu pai, o que teria acontecido? Ele dizia, eu estava sem um queixo há muito tempo. Eu disse, e você? Odeia seus pais? Ele disse, não. Amo profundamente. Eu disse, sabe por quê? Porque eles foram seus pais. E você não é pai. Você é um moleque, amiguinho dos seus filhos. Aí, ele pegou a mão. Ele é meu gordinho. Ele pegou a mão dele, pegou no painel da caminhada e fez, até eu tive medo. Pois agora não tem nem camboinha, nem cabo branco, vamos tudo pra Campina, acabou o verão. E as malas estão confiscadas, são minhas, o dinheiro é meu. Aí, eu disse, o senhor não é doido não, cala a boca. Aí, todo mundo lá atrás ficou assim. Eu disse, uh, uh, uh. Finalmente. Caramba. Eu chamo isso, sabe de quê? Reintegração de posse afetiva. Girar de Net Provider. Provedor de qualidade. Conectando você ao mundo. Esteja em casa. Esteja você no trabalho. Ou até mesmo no campo. Garantia de entrega de 100% da banda contratada. Tradição e qualidade. Girar de Net Provider. Da Latur Turismo. A sua melhor viagem. Além dos tradicionais pacotes rodoviários, agora contamos com pacotes aéreos, cruzeiros e tudo para oferecer para você comodidade, qualidade e o melhor caminho a seguir. Com locação de ônibus para eventos cooperativos, escolares, de turismo ou negócios. Dalla Tur. Fone 3358-2340 em Lagoa Vermelha ou 3231-1606 em Vacaria ou acesse www.dalatur.com.br. Um sonho, uma ideia, um planejamento, uma realização. Nós, da Empório Imobiliário, visamos seu projeto de vida. Sempre com grandes ideias para você viver bem. construímos sua qualidade de vida, pois seu futuro está em nossos planos. Empório Imobiliário. Sua vida move a nossa vida. Na Avenida Afonso Pena, no centro de Lagoa Vermelha. Fone 3358-2776. Empório Imobiliário. Cuidando de cada detalhe. A Avenida Afonso Pena, no centro de Lagoa Vermelha. Integral. Para você que está pensando em investir, a Integral apresenta seus empreendimentos. Edifício Lombardia e Edifício Avenida. Os dois na Avenida Afonso Pena. E com toda a estrutura que você espera para viver bem. Piscina, salão de festas, elevador, box de garagem e muito mais. Acompanhe tudo pelas nossas redes sociais ou pelo site integral-rs.com.br ou ligue 3358-9999. Integral Construções de Responsabilidade. Na volta do nosso segundo bloco, agradecendo a audiência do nosso telespectador, da tua família em casa e esperamos sempre nesse horário, na sexta-feira, que você esteja aqui conosco. E participe, se quiser, estamos aí para nós conversar, bater um papo, trocar ideias, para sempre para o próximo programa. Nessa volta, gostaria de falar um pouquinho só sobre o vídeo que foi passado para vocês aí no término do primeiro bloco. E sobre a convivência familiar hoje, eu acho que ela está bastante complicada. A família hoje já não é aquelas famílias tradicionais, onde o pai e a mãe sempre tinham o poder do mando, da limitação, dos limites, a educação aos seus filhos. Hoje, já, eu digo assim, o filho duvida do seu pai, duvida. Do pai e da mãe, acho que estão superados, acho que são antigos pelas ideias, pelas coisas que quer passar para o seu filho. Acho que eles sempre têm razão e são donos da verdade. E, infelizmente, a desestruturação familiar é o resultado disso do vídeo que nós passamos aí para vocês. Voltando ao nosso assunto da criação dos grêmios, João Vítor, eu gostaria que você falasse um pouquinho do grêmio de vocês, dos planos que vocês têm, dos projetos que vocês têm em andamento no colégio e se tem alguma coisa de objetivo para o futuro. Bom, na verdade, a gente tem vários projetos, muitas coisas em mãos que a gente quer trazer para o futuro. Ano passado, inclusive, quando a gente veio para o grêmio, a gente fez uma listinha de projetos. Quando é que vocês começaram o grêmio no passado? Setembro. Setembro, ano passado. E daí a gente fez, acho que até uma listinha de próximos projetos e, conforme a gente ia completando, a gente ia arriscando. Um projeto que a gente tem para esse ano, que a gente quer fazer, que é os Jogos da Primavera. Que a gente tem a ideia, né? Porque ano passado, quando a gente veio, a gente estava predestinado a fazer uma interséries. Todo ano tem, só que é sempre o terceiro ano que faz. Inclusive, muito boa e muito organizada deles. Merece os parabéns pelas interséries que eles fizeram. Só que o que acontece? Qual é a vista que nós tivemos sobre isso? As interséries é um jogo de vôlei futsal. É legal, é interessante, é muito bom. Só que nem todo mundo joga. Tem gente que não gosta, tem gente que não sabe. A nossa interação, o nosso método é fazer uma competição, não só de competição, mas de interação. Os nossos Jogos da Primavera, na verdade, eles estão um pouco pequenos, porque a gente tem vôlei futsal, o xerrez, o basquete, o tênis de mesa e a maratona. Não é muito, mas também não é pouco. Mas é um primeiro passo. Exato. A nossa ideia é, talvez, ano que vem, fazer uma coisa muito mais grande, muito mais melhor, com mais modalidades, com mais abertura, talvez para outras escolas, talvez. Certo. É uma competição, não só para dizer que a gente fez, mas de interação. Quem quer, quem não gosta desse, joga aquele, joga esse, né? Então, essa é a nossa intenção. A gente tem também planos para fazer no que vem um grupo de teatro no colégio, que uma vez nós tínhamos, né? Oh, beleza. Isso aí, eu participei num grupo de teatro. É, nós tínhamos uma vez, só que daí acho que foi desativado, daí foi largado de lado, ninguém deu bola, né? E é importante, é cultura. É uma coisa legal, cara. É uma coisa legal, porque o teatro, na verdade, é uma cultura nacional e internacional, né? Com certeza. Com certeza. Bah, que beleza, olha. E assim, ó, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu, ano passado, no mês de março, abril, visitei a escola de vocês lá, sabendo se estava funcionando o Grêmio, ou não estava. Sim. Para vir. Na época era o professor Celso o diretor. Era o Celso. E daí a gente, daí ele me dizendo que estava inativo, que iria voltar. E quem era a coordenadora de vocês na época? A Esmanhoto, eu acho. Ana Esmanhoto. Ana Esmanhoto. A Esmanhoto, mas ela se dedicou para que acontecesse. Que ativasse o Grêmio. Ah, que ativação. Exatamente. Ah, mas eu fico parceiro porque... Não, a gente tem que agradecer, Beto, a tua pessoa, que você é um incentivador, não só para a nossa escola, mas para todas as escolas. Antes eu estava colocando que a intenção é ativar os Grêmios a nível municipal e fazer um Grêmio municipal que coordene, digamos assim, que esteja à frente dos demais Grêmios das escolas. Isso é muito importante. E olha, eu vejo assim, o meu sonho de fazer, de ajudar, e eu vou precisar da ajuda de vocês para nós fazer o Grêmio municipal, é nós termos todo ano, mas todo ano, uma gincana municipal entre as escolas. Mas uma gincana cultural, sabe? De cultura, de buscar... Música, essas coisas. Tudo, sabe? Fazer uma interação, fazer a gincana começar no mês de... Vamos fazer... Começou em março a escola, no mês de abril já começar a gincana e terminar em dezembro. E daí lá no final do ano, quem fez mais pontos é o campeão, quem é vice... Sem dúvida. E se reunir para uma entrega de prêmios num lugar bem grande, que nem uma associação dos motoristas, e fazer uma festa só dos estudantes. Ótima ideia, né? É uma coisa que tem que acontecer em Lagoa Vermelha. E dá certo, Beto. E dá. Dá certo pelo seguinte, o próprio calendário municipal que as escolas estaduais seguem, eles permitem nós trabalharmos no sábado, né? E também pode ser um dia letivo normal, o cumprimento dessas tarefas. Mas nós temos, se acaso, né, digamos, houver algum problema que não possa fazer no dia letivo normal, nós podemos fazer no sábado, pela parte da manhã, e espolasticamente também em alguns outros dias. Por isso que eu te digo que teria que levar o ano inteiro, sabe? Porque você pega, eu digo assim, fazer a gincana não na hora da aula, mas no contraturno, no sexto, semana, no sábado, sabe? Cada colégio ter suas turmas e daí essas turmas interagirem na comunidade, sabe? E vocês tomam conta, porque eu digo assim, ó, o nascedor de líderes, de novos líderes é a escola. É aí, sem dúvida, concordo. Porque é a escola onde as turmas é que vão fazer as coisas acontecerem. E eu acho que, assim, ó, o nosso, as escolas hoje estão muito separadas. É, existe. Não tem aquela interação, sabe? Que eu acho que através dos grêmios, se vocês nos ajudarem, nós vamos conseguir resgatar esse lado aí, sabe, das escolas. E eu acho muito importante. Por quê? Porque, eu digo assim, ó, lá na escola de vocês, por exemplo, vocês têm, e ó, já deu pra ver que são um grêmio organizado. Organizado e atuante. Um objetivo, um grêmio atuante. E é isso que precisa dentro da escola. E vocês estão de parabéns. E vocês têm projetos pro próximo ano, ou vocês ainda só estão executando essas ideias, Guilherme? Temos, temos agora, quando nós votarmos das férias, nós temos um projeto que é fazer a carteirinha do estudante da Escola Presidente Kennedy. Nós estamos em conversa com a direção, pedindo apoio dos professores, para a identificação dos alunos, né? Ah, é muito importante. E ganha desconto em cursos, em eventos, você tem que ir estudando, tem uma boa pra escola. E temos também a Feira de Ciências, que queremos fazer agora, que ativamos o laboratório, fazer a Feira de Ciências, onde possamos reunir todas as turmas do colégio. E pro ano que vem, que a nossa ideia é fazer os Jogos da Primavera com todas as escolas, pra unir essa ideia de todas as escolas juntas. Sensacional. No esporte. E terão o nosso apoio, com certeza. Mas, olha, eu vejo assim, ó, Valdemar, que... Sim. É essa... Porque, assim, ó, eu digo sempre assim, ó, aonde um trabalhar sozinho... A coisa não vai. É dois, é pouco, três... Agora, quando tem uma... Um grupo todo. E daí, assim, ó, eu sempre digo, Deus nos deu, assim, ó, dois olhos, dois ouvidos e uma boca, pra nós escutar mais, olhar mais e falar menos. Positivo. E, ó, a gente tem que saber escutar as outras pessoas, porque, de repente, uma pessoa que nunca te deu uma ideia, ele vai falar alguma coisa de fundamento e vai agregar, sabe? Eu sempre vejo que a soma das ideias é que dá um projeto bom, é que dá uma ideia boa, é que impulsiona as coisas. E, assim, ó, por que da minha insistência, faz dois anos, cara, de nós formarmos os grêmios e as escolas começarem a tomar conta da coisa? Por quê? Porque eu acredito muito na juventude, sabe? Eu já fui cá, você foi, você sabe? Sim, faz tempo, mas fui. Faz tempo. Mas, assim, ó, as oportunidades só vêm se você conseguir puxar a frente e mostrar o caminho. É isso aí. Ó, esse, o ano, o semestre passado, eu estive aqui na escola polivalente, e o grêmio dele estava desativado também e não ia, pelo diretor, não ia mais ter grêmio, porque o grêmio incomodou lá no colégio. Eu digo, mas você não pode... Por razão de um problema que você não vai dar oportunidade para os outros. Daí, ele me deu a oportunidade de nós se reunir com os alunos do colégio. Conseguiu. E daí, nós debatemos lá com uns 20 alunos do colégio lá. E, ó, expliquei. Assim, 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 e o diretor estava junto, o Roberto. Sim. Ele disse, ó, deu esse problema, esse, esse, esse. Daí, o grêmio se achou de você botar contra a direita. Aí ficou ruim, sabe? Daí, foi o estímulo. Daí, eu digo, mas o grêmio tem que ser um parceiro da diretoria, um parceiro da direção, um amigo da escola, porque é esse o objetivo da formação do grêmio. Isso não impede que vocês não possam sugerir, opinar, discutir. Isso aí. Professor, chega, professor Valdemar, tem alguma coisa que está errada, vamos tentar resolver, a nossa opinião é essa. Se for melhor do que está acontecendo, nós vamos acatar a opinião. Não, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Então, vocês têm toda a liberdade, né, enquanto estiverem conosco, têm a liberdade de atuar. E eu sempre digo, vocês são testemunha disso, eu delego poderes e digo, ó, façam, tomem a iniciativa. Se vocês precisam de ajuda, terão o meu apoio. Agora, se vocês conseguirem fazer sozinhos, mérito de vocês. É melhor ainda. Melhor, sabe por quê? Porque daí vocês vão saber andar com suas coisas. São as lideranças, lideranças, desde jovens. É que a coisa vai acontecer. E assim, ó, o que que eu vou propor pra vocês aqui no ar hoje, aqui, pra vocês do Grêmio, do Kennedy, que vocês me acompanhem nas próximas visitas, nas escolas, nas que nós vamos formar os Grêmios, por que que eu preciso dessa ajuda deles? Pra vocês contar como é que vocês, o que que vocês estão fazendo no Grêmio do Ouvir, como é que vocês fizeram, e por que que é importante? Porque eles ouvindo de vocês, fica diferente. É o mesmo nível de conversa, é a mesma conversa, e assim, ó, vocês participando, vocês vão, eu acho que nós vamos reforçar a ideia de nós termos os Grêmios nas escolas. E outra coisa, de nós fazermos uma reunião aí no mês de agosto, com os Grêmios já formados. Mas conta com nós, com o nosso Grêmio, com esse Grêmio do Kennedy, porque precisar. O que que a gente quer? É pegar as lideranças, por exemplo, vocês, do Kennedy, que já está formado, do Estadual, que já está formado, o Polivalente, que está formado. Esses três já são, e as maiores escolas hoje do município, que tem mais alunos. Então nós já vamos arrancar no mínimo, aí, com essas três escolas, com mais de 1.500 alunos. Certo. Metade dos alunos de Lagoa Vermelha. Quase a metade. Né? Porque é... Então, o que que nós precisamos? Que nós, vocês e nós, o Valdemar vai ser convidado também para participar desse grupo, porque nós temos que fazer um grupo. Sim. Um grupo para a formação desses Grêmios, desse Grêmio Estudantil Municipal. Por quê? Porque, assim, ó, nós, vocês fazendo o primeiro Grêmio, quem não está ainda, vai vir. Vai vir, com certeza. Vai vir. Mas nós temos que fazer, dar um pontapé de formar o Grêmio Municipal. E desses três Grêmios que nós temos hoje em funcionamento, que saia a primeira chapa de gerir esse Grêmio Municipal. O que é que vocês acham? Uma ótima ideia. Uma ótima ideia. Estamos aqui para ajudar. O que é dependendo do Grêmio da Escola Presidente do Kennedy, estamos para ajudar. Mas eu trouxe vocês justamente para nós conversar e nós dar o pontapé inicial. Sim. E pode ter certeza, o Colégio Presidente Kennedy vai ser um dos que deu o pontapé inicial na coisa. Pode ficar com nós. Estamos à disposição. E é bacana, sabe por quê? Por quê? Porque a gente vê que tem afinidade de ideias. E essa afinidade de ideias é que faz as coisas acontecerem. Sem dúvida. Valdemar, João Vítor, Guilherme... A gente pode também convocar toda a equipe diretiva, né, João? Sim. Eu espero, sabe? Porque tem outros alunos que hoje, infelizmente, não puderam vir porque trabalham e tiveram compromisso porque nós estamos em recesso atualmente, né? Eles não estão tendo aula e os professores estão em recesso. Mas agora, na próxima quinta-feira, dia 1º... Eu gostaria até de frisar que no primeiro momento estavam divulgando que era o dia 5 de agosto, o reinício das aulas. Não. Então, a gente comunica a todos os nossos alunos, aos nossos professores, que o início vai ser dia 1º de agosto, na quinta-feira da próxima semana. Já começou? Já começou? Estaremos lá esperando vocês ansiosamente. A escola está bem, foi feita algumas reformas, nós pintamos a quadra de futsal, colamos alguns parquês, pintamos as redes de tênis, as mesas de ping-pong, ou tênis de mesa, e outras novidades que a gente vai apresentar aos colegas. Então, conto com todos. Agora, no dia 1º de agosto, nós recomeçarmos com toda a fé e toda a força. João Vítor, agradecer a presença de ti aqui. Imagina. Queria que você desse o teu boa noite ao nosso telespectador. E esperamos que seja a primeira de muitas vezes vocês virem ao nosso programa aqui e nós falarmos dessa coisa boa que é a vida na escola. É um curto período, só que é um período que é um dos períodos mais importantes da vida. É um ciclo de amizades maior, é um ciclo de conhecimento maior. É um período, talvez, curto, mas muito importante para a vida da gente. Guilherme? Bom, cara, agradecer o convite em nome do João, em nome de todo o nosso grêmio, a escola. Foi um prazer estar aqui e estamos para ajudar. Beleza. Obrigado. Diretor? Bom, meu, boa noite, Beto. Eu fico muito orgulhoso e agradecido de participar desse programa que eu tentei. Eu sei que tem muita gente, muita gente em todo o Brasil que vai assistir. Então, em nome da escola, em nome de todos os nossos alunos, muito obrigado. Que Deus ilumine sempre nesse caminho, cara. Agradecer a você, telespectador, que esteve conosco nessa sexta-feira à noite e dispensou teu tempinho para nos assistir. E acredito que assim que é uma conversa boa, porque, olha bem, é uma conversa com gente nova, com gente lá do colégio, lá da sala de aula, o diretor da escola. E é onde começa a vida dessas crianças, desses adolescentes. Então, eu vejo que o nosso bate-papo hoje foi muito importante. E agradecer ao Valdemar que esteve aqui, ao João Vítor, ao Guilherme, e dizer que nós estamos sempre à disposição de vocês, não só aqui no programa, que também fora do programa. E vou deixar uma mensagem final com você, telespectador, que é com o Marcos Piangers, tá? E é uma mensagem muito bacana. É família e afeto. Boa noite a todos e obrigado pela audiência. Foi no final de uma palestra, o cara esperou toda a fila acabar, a gente está tirando foto, fotografando, e aí ele veio para conversar um pouco. Ele falou, cara, você tem cinco minutos? Falei, claro. E ele começou a contar a história dele. Ele disse, ele tinha meia idade e disse que ele tinha sido abandonado pelo pai, que a mãe engravidou dele muito nova, com uns 14 anos, que o papo era que o pai dele bebia muito, usava drogas, batia na mãe, abandonou a mãe, a mãe, então, depois de um tempo, faleceu, e ele então se sentia sozinho e muito compelido a ir atrás do seu pai, a ir atrás do seu pai biológico. E ele me disse assim, cara, eu sinto, eu tenho certeza que o meu pai deve estar me procurando, que o meu pai com certeza mudou, que ele não bebe mais, que com certeza ele está me procurando, eu preciso encontrar ele. E é uma fantasia super reconfortante, é uma fantasia que eu vivi também, por não ter tido pai. Quando a gente não tem pai, a gente idealiza aquele pai mitológico, aquele herói, aquele cara que certamente está nos procurando, que ele vai chegar e entrar na nossa vida e vai transformar tudo que tem de ruim na nossa vida. Aquele homem que nos deu todas as nossas qualidades, se eu sou forte hoje é por causa dele, se eu tenho persistência, resiliência é por causa dele. E a sua mãe é fonte de todos os problemas. A minha mãe não me deu dinheiro, a minha mãe não tem tempo para mim, a minha mãe não me entende. É porque a vida real é muito pior do que a sua imaginação, cara. Quando a gente não tem a pessoa, é mais fácil amar. É mais fácil amar uma família que você não tem. É mais fácil amar uma pessoa que você não conhece. Enquanto você gasta energia tentando entender e buscar uma pessoa que não estava lá por você, você deixa de valorizar a pessoa que estava lá por você. Trocando fralda, pagando todas as contas, lutando para te passar tudo de bom. As coisas boas que você tem, as suas qualidades não vieram de um pai ausente, vieram de uma mãe presente. É o contrário. A gente idealiza e entra numa fantasia como se aquilo que não existe realmente fosse melhor. Porque está idealizado e está só na sua cabeça. A vida real tem treta. A vida real tem discussão, tem dificuldade, tem vontade de desistir. A fantasia não. E é por isso que a gente corre esse risco de optar pela fantasia e não pela vida real. De gastar energia buscando alguém que não existe. Em vez de gastar energia valorizando alguém que está do seu lado, que realmente estava lá o tempo todo por você. é melhor você fazer as pazes com uma pessoa que está próxima do que com uma pessoa que nem exista. Foque a sua energia nisso. Família não é DNA. Família não é genética. Família não é sobrenome. Às vezes a sua família pode ser uma pessoa que não tem a mesma genética que você. Você encontra a família num ambiente de afeto. Família é amor. Família é quem você decide que é a sua família. É por isso que existem tantas famílias pouco convencionais e muito felizes. Famílias com pais adotivos, famílias com construções não convencionais em que todo mundo se sente amado, sente afeto, sente que é uma família estruturada, bem construída. Porque família não é DNA, não é genética. Família é amor. e se você tem isso, você tem tudo que você precisa.